E agora eu tô com o microfone, né, porque o imbecil aqui esqueceu de colocar o microfone. E agora eu tô com 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 o microfone. Graça. E agora eu tô com o microfone. E agora eu tô com o microfone. Olha aí. E agora eu tô com o microfone. E agora eu tô com o microfone. E agora eu tô com o microfone. E agora eu tô com a boca... E agora eu tô com o microfone. Cara, que mulher filha da puta, viu? Que mulher filha da puta essa meia Ainda ganhei tempo aqui, mas ainda assim, cara, que merda de bicho é filha da puta, cara Ganhei tempo, 1.4, 1.9, tá Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Paulo. Boa. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Boa, velho. Odeio muito, mate. Odeio muito, cara. 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 Olha isso, cara Vai tomar no seu cú, meu filho da puta Que saco, cara Que personagem lixo Que lixo Que personagem lixo Nossa, mas que dick também, hein? Ei, dick, que dick Você já está morto, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Foi ruim também não, hein? Tem que dar um jeito nessas meias, cara. Vocês estão enregaçando com o meu jogo. Não, cara, segura a buceta da escrota da sua mãe. Olha que saco, cara, errei tudo. Esqueço que não tem como bater nele. Eu vou ficar um pouco... ...não é só o que você não consegue fazer. Os caralhos não tem que ter em casa. E aí, você vai ter que ver com que ela está parecendo. E aí, você vai ter que ver com ela. E aí, você vai ter que ver. E aí, você vai ter que ver com a história do que eu estou passando. 2 e 11 é um tempo, hein? Hum, tá bom que eu vou deixar de pegar essa, essa vidola ali. Caralho, eu achei que eu tinha que ter acertado, hein? Vou ter que ir lá pegar o fanguinho, hein? Hum, sai fora. Sai fora, só sai fora. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ok... Vá. Vá! Cuidado por você. Cara, não, velho. Eu que tava te segurando, cara. Demorei, hein, pra arremessar. Não foi tão ruim, não. De novo, eu tô a 200 mil de... De pegar uma porra de uma vida. Não, Fat Jack. Ficar de ouro. Não, Fat Jack. Não, Fat Jack. Não, Fat Jack. Não, Fat Jack. Ficar de ouro. O que é isso? Que merda, não pegou o gordão 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 Obrigado por ter me deixado Mostrar minha arte Não, você não fez isso não, cara Você não fez isso não, Dory Você comeu meu cu agora com farofa Né, seu desgraçado Bom, euacker Cone logo essa buceta, aí galinha O que é que essa puta que tava fora da tela Foi me segurar ainda, cara? Como que pode essa desgraçada me segurar ainda? Não, cara Tô tão perto de ganhar a vida, cara Eu só não posso tomar game over Desgraçado Ganhei a vida, ufa Mas é o Kuzudo Ei, escuta Vem cá, vem cá, Pokémonzinho Desgraçado Vem cá Vem cá, seu desgraçado Viro de uma puta Desgraçado Vagabundo, asqueroso Vira zero de novo no Black R$ 2,33 no Black foi péssimo mesmo Não Black Não Black Eu acho que eu não vou brincar não hein, só vou ficar nessa sequencinha mesmo para ele não sair Não Black Não Black Não Black Não Black Se eu calcular, se eu não tinha acertado tão bem esse final ali. 30, 25, cara. Caralho, os bichos são muito milionários. Meu boy, 22, 48, 21. Morphogator, 22 e 45. Você tá maluco, cara? Como é que eu desço 8 minutos desse... Desse meu tempo aqui? Não tem base. Esse cara é maluco, velho. Esse cara é maluco, maluco. 22 e 45. O cara faz no Expert. Perto do que eu faço no Easy. Que eu tô com 21, 36. O cara tá com 22, 38. O cara tá 1 minuto e 2 segundos depois de mim. E a diferença de um nível de dificuldade. Puta que pariu, cara. Deixa no Bastop, porque eu sempre vejo no Bastop. Abriendo o Discord. Abriendo o Discord. É isso. 30, 25. Eu nem lembro quanto que é o meu de H. Deixa eu ver o meu H aqui. Se tá tão, tão bom assim. Ó, 31. 31 e 11. Tô melhor de Lúcia do que de H, hein? Mas meu H é segundo e minha Lúcia é terceira. Mas pegar 22, cara. Os caras são maluco. Se eu pegar 22, eu coloco esse WR do Easy no... No zero. No... No... 20 e... Zero, zero. O que é 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 que é